Hello, 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 kids! How are you? Tudo bem com vocês? Kids, então vamos lá. Na nossa aula de hoje a gente vai utilizar a página 190, a página 119, ok? Então primeiro vamos só relembrar o nosso vocábulo, né? Pra gente não esquecer. Aqui, birthday party, birthday party. Esse daqui é o birthday. Friend. Popcorn. Birthday hat. Birthday hat. Balloon. Deixa eu colocar aqui, porque a imagem tá escurecer. Aí, é o cake. Essa daqui é a candle. Candle. Esse daqui é o candy. Candy. Hot dog. Orange juice. Orange juice. Pop. Pop. Birthday card. Birthday card. Present. Present. Essa daqui é surprised. Surprise. Sorry, surprise. E happy birthday, ok? Alright. Vamos lá então, let's see. Vocês abriram a página no book. Vocês abriram o book na página 119, o exercise number 6, que é esse daqui. Vamos lá então ver o que a gente vai fazer ali. Nessa atividade a gente vai fazer uma sequência lógica. O que é uma sequência lógica? Por exemplo, assim, ó. Eu vou fazer um, um, dois, dois, um, um. Qual que vem depois que eu fiz? Dois, dois, ok? Então, aqui, a gente vai seguir a sequência lógica. Tem um cake, cake, cake. Candle, candle. Daí, começa de novo. Cake. Daí, vocês vão continuar, ok? Embaixo também é a mesma coisa. Balloon, um birthday card. E aqui embaixo também, ó. Um hot dog, hot dog, um balloon, um candy. E vocês vão continuar, ok? Então, vamos lá. Agora, na página 120. Na página 120. Exercise number 7. É esse daqui, ok? Nessa página aqui, tá dizendo assim, ó. A primeira imagem é diferente da segunda. Quais são as quatro coisas que estão faltando na segunda festa de aniversário, na Birthday Parry? Tem quatro coisinhas. Vocês vão relacionar essa com essa aqui. O que que tá faltando? Vocês vão escrever aqui embaixo. Tá faltando quatro coisas. Se vocês olharem aqui, vocês vão descobrir aqui, ok? Olhem bastante que vocês vão encontrar qual que é a diferença que tem ali. São quatro diferenças apenas. Vamos lá, então, kids. Deixa eu te ver. Página 120. Na página 120. Exercise number 8. Number 8, ok? Ali tem a letrinha A, daí tem três coisinhas. Letrinha B, três coisinhas. Letrinha C, três coisinhas. Na letrinha A, tem uma coisa que ela não se encaixa. Deve ter alguma coisa de diferente. Por exemplo, ó. Vamos só ver aqui. Tem um cake. Um cake, ele é um bolo de festa, tá? Ele é doce, alright? Esse daqui é um candy. Ele também é de festa. Ele também é doce. Pode ser. E esse daqui é um hot dog. Ele também é de festa. Mas, ele não é doce. Então, acho que eu vou tirar ele. Vou fazer um xizinho nele. E as outras coisinhas, vocês vão vendo como é que vocês vão fazer, ok? That's all. Nossos exercícios hoje seriam isso. Kids, não esqueçam de escutar as músicas, please. E nem de treinar o nosso vocábulo. Sempre repetir com o teacher, ok? Bye bye and see you tomorrow. Tchau.